SEÇÃO 12 Das Substituições Artigo 99. A substituição dos juízes das comarcas do interior nos casos de afastamentos, faltas, férias, licenças, impedimentos e suspeições far-se-á, do seguinte modo. § 1º Os juízes de comarcas de vara única serão substituídos por juiz de direito do juizado auxiliar ou por outro juiz da zona respectiva, designado pelo Presidente do Tribunal. § 2º Nas comarcas com duas varas, compete, reciprocamente, a substituição de um titular pelo outro, independentemente de designação, salvo nos casos de afastamentos superiores a 30 dias, quando o substituto será designado pelo Presidente do Tribunal. § 3º Nas comarcas com três ou mais varas, a substituição dar-se-á, de modo sucessivo independentemente de designação, da seguinte forma, o juiz da primeira vara será substituído pelo juiz da segunda vara, o da segunda, pelo da terceira. Sendo que o juiz da última vara será substituído pelo da primeira, salvo nos casos de afastamentos superiores a 30 dias, quando o substituto será designado pelo Presidente do Tribunal. § 4º Para efeito de substituição, os juizados especiais cíveis e criminais são considerados como as últimas unidades entre as existentes na comarca. § 1º Por motivo de relevante interesse da Administração da Justiça, o Presidente do Tribunal de Justiça poderá dispor de forma diferente da prevista nos incisos 2 e inciso 3º deste artigo, designando outros magistrados em exercício na mesma jurisdição, ou na mesma zona judiciária, conforme o caso, para fins de respondência, recaindo as indicações, preferencialmente, sobre os juízes dos juizados auxiliares. § 2º Nos afastamentos superiores a 30 dias, será designado para responder, preferencialmente, juiz de direito do juizado auxiliar. § 3º Nas comarcas de Calcaia, Juazeiro do Norte, Maracanau, Sobral e Crato, que contam com unidades especializadas por competências, a substituição automática será regulada por ato do Tribunal de Justiça, observando-se, tanto quanto possível, a preferência de que magistrados sejam substituídos por outros da mesma especialidade. § 4º Nos casos de faltas ou ausências ocasionais do juiz originalmente competente, a atuação do magistrado em regime de substituição automática deve velar pela ininterruptibilidade da jurisdição, notadamente diante de casos urgentes, nos quais se apresente o risco de perecimento do direito, e, será precedida de certidão exarada pelo supervisor da unidade judiciária respectiva, a ser acostada aos autos antes da prática de ato pelo substituto, da qual se aviará a cópia Corregedoria Geral da Justiça.